gravando e aí beleza gravando mesmo tá beleza ok e aí beleza seja bem vindo a mais um vídeo que continuando aqui com a conhecendo que uma gea 6 a linux magia 6 na verdade nem linux né é geniu linux magia o ideal o certo seria correto seria falar assim né mas é por questão de economizar palavras então é eu costumo falar aí é linux né magia mas o pra economizar mais ainda poderia dizer aí apenas magia magia 6 né mas eu procuro colocar o linux na frente pra o caso de pra porque pra que porque é o seguinte é eu acho interessante colocar o linux na frente pra propagar esse nome porque tem eu vejo que ele tem uma conotação um pouco negativa entre as pessoas né o linux e então se você é dizer apenas magia então apenas fedora ou então apenas ubuntu é a pessoa pode pensar que não é não tem nada a ver com linux né então eu acho importante aí colocar o linux na frente pra que as pessoas saibam né do que é do que se trata que é um sistema aí é que é gratuito e que foi muito aliás é ainda um pouco mal visto aí entre as pessoas né por incrível que pareça é às vezes eu eu falo por mim assim que às vezes eu comento com alguém com pessoas experientes aí na parte de informática eu falo assim porque você porque você não testa uma versão tal do linux né não é a pessoa responde não não vou testar porque você ainda não dá nada o que o que dá mesmo o que dá negócio é windows então é então a pessoa já tá né aquela aquela ideia ali já talvez ela esteja correta né talvez não sei é mas então é é cada um cada um e cada um não adianta querer falar eu então mas voltando no assunto aqui o linux eu acho importante é tanto que na hora de escrever o estilo colocar o título aí né nos vídeos que eu coloco aqui no youtube eu procuro colocar sempre a o linux na frente da versão né do nome então coloco lá linux fedora linux magia linux mint então e mais por questão assim de mostrar que é que se trata aí desse sistema operacional que é gratuito e e que tem e que tem essa conotação negativa por enquanto aí entre algumas pessoas entre acho que entre muitas pessoas né apesar de estar mudando aí o conceito sobre esse sistema bom não sei se eu tenho se eu me expliquei se eu não expliquei mas é é isso aí então então continuando aqui com uma geia eu fiz já um vídeo o primeiro vídeo foi uma introdução ao sistema mostrando um pouco da configuração do sistema independente da interface gráfica então é na parte de configurações do magia e nesse vídeo aqui eu pretendo mostrar mostrar um pouquinho sobre o kde né que a interface gráfica uma das interfaces gráficas disponíveis aqui no magia 6 é o kde plasma no magia 5 ele vinha com o kde 4 né e aqui no magia 6 ele vem é uma das das live cds aí você pode baixar com o kde o plasma essa instalação aqui eu fiz é através do da iso clássica né naquela iso você ela vem com todas as interfaces vem com um monte de coisa pra você instalar todos um monte de jogos e tal né gostaria de fazer também uma ressalva aqui eu disse no vídeo anterior que leva em uma instalação através da iso clássica é leva em torno de meia hora 40 minutos é então só que eu esqueci de dizer o seguinte que depende a quantidade de de programas aí que você vai instalar é que na hora que você está instalando na o magia 6 através da iso clássica você escolhe é os programas que você quer instalar né a quantidade de interface gráfica os servidores a partir de desenvolvedores não tem um monte de programas lá que você pode selecionar então quanto mais quanto menos programas você selecionar logicamente que vai ser né vai ser a instalação será mais rápida e quanto mais programas você adicionar lá na hora de instalar um pouco mais vai demorar né então é se você no caso aqui eu fiz uma instalação é com apenas uma interface gráfica sem instalar servidores sem nada só com o básico dele então a instalação demorou em torno de meia hora né e talvez aí através de uma instalação na live cd se demore bem menos né como aí no na instalação do fedora então do corora e uma instalação através do live cd leva em torno de 10 minutos no debian é questão de 5 ou 6 minutos você está no debian aí através de uma live cd beleza então é falado aí a ressalva vamos aí ao ao sistema aqui no kde plasma aqui numa geia é bom primeiramente gostaria de mostrar aqui na parte do monitor o bacana aqui no na interface gráfica do kde que você digita você com o mouse aqui em cima da área de trabalho só você digitar aqui o nome ele já abre qualquer letra que você digitar e já abre a minha parte de pesquisa e já aparece o programa e relativo a letra que você digitou né no caso a gente tem monitor e aí já aparece aqui pra mim o que isso guarde que é um monitor do sistema é aquele vai mostrar o consumo de cpu memória ram é aqui o o cadeia está consumindo um 1.2 giga e em questão de cpu em torno de quinze por cento é porque eu tô gravando aqui quando não estou gravando consumo dele é baixíssimo fica em torno de zero vírgula alguma coisa aí um por cento dois por cento então ele é não consome assim pelo menos o sistema parado ele não ficou não não consome quase nada e logo que eu iniciei aqui o sistema ele estava consumindo aqui com o plasma é em torno de setecentos mega mas aí depois eu agora eu então mas aí eu não tinha feito as atualizações então eu atualizei alguns pacotes aqui em torno de uns quatrocentos mega e ele atualizou algumas coisas aqui na parte gráfica também e talvez tenha aumentado um pouquinho o consumo de memória aqui só que ele está bem estável tipo assim ele ele iniciai acho que em torno deve estar iniciando o sistema consumindo entre oitocentos e novecentos mega né depois você abre algum programinha ele vai aí pra 1.2 giga aqui no momento eu estou utilizando o simples screen recorder para gravar esse vídeo e estou utilizando aqui também um tocando um som aqui né embora não dê pra ouvir aqui no vídeo né mas está tocando uma música e só isso que está né ligado que o monitor do sistema que está então tá consumindo isso aqui 1.2 giga mas é ele é bem estável é por exemplo eu vou abrir aqui um navegador eu vou abrir aqui o mozilla firefox eu abri aqui ele foi para 1.4 agora agora eu vou fechá lo ele voltou para um ponto 2 olha que maravilha e então isso ela isso é bem interessante e isso é importante né porque você está você está utilizando um programa ele vai aumentar o consumo de memória ram aí você fechou esse programa o normal penso eu que assim que você fecha ele reduzir reduziria o consumo de memória ram e realmente ele está fazendo isso aqui nesse sistema mas eu já vi acontecer em outras em outras distribuições que você fecha um programa e ele não diminui aqui o consumo de um consumo de memória ram não sei porque raios que acontece isso né então não sei se é um defeito então é essa que é uma parte é uma observação importante aqui no magia é que ele assim que você fecha ele diminui o consumo aqui eu estava vendo uma notícia aqui no no site do linux a propaganda esse cara é que esse cara que aprende bastante coisa com ele no canal dele é acho bem bacana então aí então abriu que o ópera é e meu consumo aqui foi para 1.4 aí eu vou fechá lo caiu para 1.2 novamente então ele está regredindo e uma outra coisa legal que também que é o centro central aqui de se eu abrir o central de controle aqui do magia ele vai subir para 1.3 mas se eu carregar aqui o chão carregar aqui os pacotes ele vai atualizar aqui pronto atualizou os pacotes ele foi então depois que ele atualiza atualiza os pacotes ele consome um pouquinho mais de memória então está com 1.6 giga então agora vou fechar aqui o centro de controle do magia fechei voltou para 1.2 olha que maravilha então olha só lá no fedora fiz alguns testes com ele e ele tem lá o gerenciador de programas que seria mais ou menos esse igual esse centro de controle aqui do magia né mas o centro de controle do magia tem muito mais configurações né pra você fazer e mas entre elas tem o gerenciador de programas aqui do magia e lá no feio aqui eu abri ele consumiu um pouco mais de memória em torno de 400 mega de ram e eu fechei ele já diminuiu aqui exatamente os 400 mega já diminuiu aqui o consumo lá no fedora aconteceu o seguinte eu abri o gerenciador de programas agora e ele chegava a consumir até 900 mega né e às vezes eu fechava ele não reduzia às vezes ele reduzia os 900 mega e às vezes não então dá uns problemas lá nessa parte de consumo de memória ram e aqui no magia parece que ele está bem estável ele está funcionando alinhadinho sabe com os programas você abre consome fecha diminui o consumo então então essa é uma parte interessante para quem tem pouca memória ram é que um dos requisitos da do sistema para instalar uma geia eles falam que o mínimo é 500 mega de ram 512 mas acho que é aquela aqueles requisitos lá estão defasados acho que 2010 aqui mas continua a mesma coisa lá no site do magia e eles falam que o ideal seria 2 giga de ram então eu acho que 2 giga de ram eu acho que dá para tocar barco aí com uma geia 6 né o ideal mesmo eu penso que seria uns 4 giga de ram né para ficar sim para utilizar o sistema tranquilamente né com 2 giga você pode até instalar e funcionar mas vai ficar meio apertado né aqui no caso mas acho que dá para navegar e abrir um programinha ou outro assim né não pode abrir muita coisa junto então nessa parte aquele consumo ele tá bem legal também é equilibrado eu acho então visto essa parte aqui do monitor do sistema de consumo vamos lá para o as configurações aqui do magia do caderno então ele tem aqui essa barra aqui eu já dei uma já mexi algumas coisas ele não está original eu mexi um pouco nas configurações nas cores aqui né adicionei alguns ícones aqui na barra de menu e é aquele esquema né você pode adicionar aqui clicar com o botão direito do mouse em cima da barra ela aparecer a parte de configurações né aqui da barra é primeiramente os tempos você precisa para utilizar essa barra as configurações aqui na barra você precisa desbloquear widgets assim que você desbloqueia vai aparecer esse ícone aqui e através desse ícone você acessa aqui todas as configurações da barra legal por exemplo você quer adicionar algum atalho aqui se ele estiver bloqueado ele não vai adicionar aqui um atalho por exemplo eu vou é bloquear widgets aí eu vou até aqui os meus programas vou na parte de internet eu quero adicionar aqui um atalho do conqueror na minha barra adicionar os favoritos ele não aparece aqui adicionar ao painel porque porque aqui o meu painel está bloqueado então vou desbloqueá lo pronto agora vou aqui e volto aqui novamente na internet conqueror clico com o botão direito do mouse aqui aparece adicionar ao painel e aí sim eu cliquei ele é veio aqui até o painel agora o ícone está aqui é foi fixado aqui na minha barra de menu e para removê lo só você é clicar aqui nesse ícone e vir até aqui no ícone que você quer remover no caso vou remover o ícone do conqueror e clico nesse xizinho pronto removeu aqui beleza sacou é tranquilo então né aí então aí você pode aqui na parte de altura aumentar a altura aqui da barra eu acho que está travando um pouquinho aqui nessa configuração é eu vou diminuir novamente não sei porque está travando isso é até medo de mexer aqui já deu uma travada comigo aqui mas eu eu acho que tem a ver com uma configuração que eu fiz aí que eu ativei aquele compis que é um é um o gerenciador gráfico seria ele adiciona alguns recursos é alguns recursos visuais aqui né no na interface gráfica e talvez eu penso que talvez esse compis estava dando alguma uma travadinha aqui né então eu já tive ele é pra ver se não trava mais e parece que não está travando mais é então você pode regular a altura a borda pode mudar ela eu posso colocar aqui do lado posso colocar aqui em cima só mexer nela aqui né ficou legal aí você escolhe a seu gosto aí né vou mudar pra cá deixar aqui vamos ver como é que fica fica meio estranho né eu não estou acostumado mas é personalizável né então eu vou mudar novamente borda da tela bem pra baixo beleza beleza então e aqui depois tem a parte de adicionar o adjet é você pode aparecer aqui diversos aplicativos para você adicionar lá aqui na sua barra todos qualquer um deles você pode adicionar só dá dois cliques aqui ele vai ser adicionado a sua barra de ferramentas no entanto nem todos funcionam né vou adicionar esse aqui relógio mundial dei dois cliques nele e parece que foi adicionado aqui esse baita negócio enorme aqui bom tudo bem aí eu adicionei ele agora eu quero fechá lo aqui é como que eu fecho fechei pronto então ele está aqui aqui horário mundial é mas eu acho que não tem necessidade já tem horário aqui é você adicionei mais pra mostrar é que como se adiciona então aqui eu quero retirar o relógio mundial é só clicar aqui no xizinho na primeira você abre que é configurações clique no xizinho retira esse interrogação aqui é um programa é o que o botão direito aqui para acionar as configurações dele é um programa de meteorologia então aqui está parte na configuração dele eu aí aqui você adiciona cidade que você está pra que ele pra que ele configure na para que ele traga a previsão meteorológica da sua região no caso aqui vou colocar aonde eu moro na que eu moro em eu moro em algum lugar secreto vou colocar aqui aí dou um enter pronto maravilha o programa fechou não está funcionando por isso justamente por isso ele está com a interrogação aqui então o o programa de meteorologia que está disponível aqui no widgets não está funcionando deixei aqui só pra mostrar que ele fica com a interrogação e ele não funciona então vou retirá-lo daqui e então é aqui tem alguns na parte de configurações você vai mexendo aqui na vai para adicionar alguns aplicativos para adicionar espaçador aqui tem mais algumas opções né e aí você vai é testando aí e personalizando né conforme for mexendo aí conforme te agradar mais aí depois né aqui entre os ícones que estão disponíveis tem essa setinha aqui que ele vai mostrar os ícones ocultos né que ele está mostrando meu gravador esse magia a pret né esse que é sobre o outro se tiver alguma atualização do sistema ele vai mostrar né pra que eu possa atualizar e que serviço de lembretes aqui é o agenda do cá organiza que é muito boa essa agenda aqui bateria notificações de dispositivos e aqui ele mostrou uma notificação nova que é sem novas notificações beleza então depois aqui tem o som para você configurar ele se clicar com o botão esquerdo ele vai aparecer essa janelinha aqui aí você regula que o som aqui é o som do meu microfone o som do meu som do áudio interno se clicar com o botão direito ele vai para configurações de áudio aqui você configura que algumas coisas dele é bem simples né aqui a parte de conteúdo de transferência que você copia e cola e mostra que as últimas ações que eu tive em relação à transferência e de conteúdo de transferência essa tesourinha você pode retirar ela daqui também que eu não sei não vejo muita utilidade deixar isso aqui aqui né mas tá aí ela já vem por padrão aí depois tem aqui mensagens mensagens instantâneas que algum programinha aí pra você se conectar eu acho que dá pra se conectar diversos programas de conversa você clica aqui em criar ele vai aparecer pra você aqui cadê tal que esse aqui né eu tentei conectar pelo skype aqui mas ele dá um erro tem aí a home messenger enfim tem entre outros então é um programinha em que acessa diversos é programa diversas contas de de conversas online nesses mensageiros online e depois aqui é a conexão e aqui é o som que eu tô tocando aqui no meu reprodutor no audácios então que eu posso adiantar pausar né mexer aqui na parte do som mas eu posso mexer aqui também é que o audácio está aberto aqui é legal eu achei legal aqui nessa janelinha se você clicar com o botão direito do mouse ele vai aparecer um monte de configuração é um monte de recursos aqui sobre o audácio então eu posso aqui é adiantar a faixa pausar parar né então ele não tem sua opção de fechar minimizar maximizar ele aparece que alguns recursos né pra mexer aqui no programinha de áudio e depois que eu fiz atualização aqui do plasma aqui no magia 6 ele mudou algumas coisas aqui é assim que eu instalei o sistema ele tinha um botãozinho aqui pra desligar o sistema né um botãozinho parecido com esse aqui ele estava aqui no cantinho e depois que atualizei aqui o magia com plasma ele sumiu então ficou somente aqui né que eu posso desligar aqui ou então vir aqui desligar a sessão também posso escolher aqui a opção que eu quero realizar a função que eu quero realizar aí então aqui estão os ícones que eu adicionei como atalhos pra e ele vem com mozilla firefox por padrão não é o mais novo tá tem o mozilla agora o mozilla mais novo é o quântico ou quantum né e aqui no magia ele vem com o mozilla versão 52 e não tem como pelo que eu vi lá ele não tem como atualizar para o 50 acho que a versão 57 do mozilla que é o quanto é não sei porquê né eu então o pelo menos aqui com o cadeia ele não não dá essa disponibilidade para atualizar e o chrome também eu instalei o chrome versão 62 não 63 e a versão 64 já está disponível mas ele não está então deve ser alguma coisa aí a ver com a com os pacotes então com o sistema mesmo que ele ainda não disponibilizou uma atualização que possa fazer aceitar aí essas versões novas desses navegadores é mas no entanto os navegadores estão funcionando maravilhosamente então tudo perfeito aí não tem o que reclamar aqui é o atalho para o centro de controle do magia né eu fiz um vídeo aí o vídeo de introdução eu falei sobre este centro de controle muito interessante e aqui é o atalho para o centro de controle configurações do sistema aqui do cadeia plasma e aqui é para você abrir o opção pasta de gerenciador de arquivos que é o do fim é aqui você acessa as suas pastas as pessoas partições está funcionando perfeitamente com exceção de e é que eu estou eu tirei o meu cd daqui né mas o vou até colocar o cd aqui peraí e a filha da mãe caiu meu negócio aqui não é pra cair bom então aí ele já deu esse problema lá no fedora também né acho que no coroa também e o do fim dá um problema na hora de de reconhecer o seu dispositivo de de cd ou dvd ele ele não reconhece você ele aparece aqui na janelinha do dolf porém ele não acessa aí agora já apareceu que meu cd foi colocado lá já apareceu aqui beleza então vamos lá fecha aqui eu vou clicar aqui no cd então ele não acessa tá vendo aí que eu fiz não mas olha é só essa parte que não está não está funcionando tá e aqui no linux não tem esse problema se você tiver algum problema assim é digo não tem esse problema tem problema mas a gente pode resolver o problema é o seguinte como aqui é existem ele aqui ele é personalizável não existe apenas um tipo de gerenciador de arquivos é assim como não existe apenas uma interface gráfica então pra pra resolver esse problema eu achei um problema eu instalei um programa aqui deixa eu ver se ele está por aqui é o arquivos que é um gerenciador de arquivos também aqui está até com os ícones grandes aqui mas você pode diminui lo aqui deixa eu ver pronto diminui e aqui aparece meu disco de áudio vou clicar nele vamos ver se ele reconhece aqui é a reconheceu pronto então aqui eu já posso reproduzir ele que através até mim me sugere aqui um reprodutor de mídia o vlc então você esse arquivos aqui ele é o gerenciador de arquivos lado ele costuma vir com o gnome né como gerenciador de arquivos padrão beleza então se você não se você tiver um cd ou dvd não estiver conseguindo acessar através do dolphin você pode instalar aí um outro gerenciador de arquivos mas no restante aqui ele está funcionando tudo bem as pastinhas aqui navegando na parte nas partições tudo legal e também a aparência bem agradável a parte de controle configurações você pode acessar o terminal é diretamente da pasta você entra nela e clica com o botão direito aqui dentro dessa pasta aí aparece aqui a opção de abrir com ações aí você pode abrir com terminal ele vai direto para a sua pasta beleza então é isso você pode acessar aqui também como root tem muitas opções aqui então que facilita bastante aí para o usuário propriedades ações iniciar eu sei que tem aqui diversas eu só não sei para que serve isso aqui né tem o dividir aqui aqui vai ficar pasta pessoal e passar seria um crony aqui eu não sei para que serve isso aqui qual é a finalidade de dividir em duas mas ele mostra o mesmo conteúdo aqui tem a minha pasta e a mesma pasta só que aparecendo em duas uma réplica da outra e aí tem a lixeira você clica nela que não tem o botão de esvaziar você precisa clicar com o botão direito aqui e aí sim esvaziar lixeira vou esvaziá-la aqui eu acho que deu um bug aqui ué bom deixa ele ler aí vai ah foi encerrar pronto fechou deu bug ali mas eu vou abrir aqui novamente e vou esvaziar lixeira isso esvaziar pronto agora esvaziou ok então esse aqui é o dolphin né aqui e depois se você estiver com a seta aqui em cima da área de trabalho e mexer no scroll ele vai alterar aqui a área de trabalho eu já eu ativei isso lá nas configurações do caderno você precisa ativar ele não vem ativado eu coloquei eu ativei para quatro áreas de trabalho aqui é a primeira aí se você mexer então com o scroll do mouse ele vai alterando para você e se você vier aqui no cantinho também ele você ele aparece aqui em forma de eu coloquei para aparecer em forma de cilindro né você até altera as suas áreas de trabalho eu acho bem bonito né esse recurso você pode virar aqui aparece o logo logo marca aqui do caderno e aí você seleciona qual hora de trabalho você quer aí você dá dois cliques ele vai acionar ele vai ativar que a área de trabalho para você e aqui no cantinho ele mostra as janelas que estão abertas aqui no caso apenas o meu tocador de som aqui eu clico aqui aparece apenas a área de trabalho aí eu clico novamente aparecem os programas que estão abertos beleza aí depois tem aqui temos aqui o menu do KDE e antes de falar disso normalmente algumas versões aí do KDE ele vem aqui em cima nesse cantinho nesse cantinho ele vem um botãozinho com alguns você clica nele tem alguns aplicativos né que seriam parecido com esse daqui é você clica aqui nessa ferramenta ele vai dar aí alguns algumas opções para se fazer aqui atividades então nesse nessa versão aqui ele não está vindo né com esse botãozinho que vinha aqui nesse canto superior direito então vamos lá para o menu na parte do menu ele é um pouco diferente aí para quem já viu lá no Fedora ou então no no Corora ou então em outra versão aí o KDE Plasma aqui no Magéia é um pouquinho diferente aqui no menu dele ele aparece tudo assim na vertical né né lá no por exemplo no Fedora ele aparecia ele aparece essa parte aqui em vertical também mas aparece algumas opções na horizontal que aí ele coloca aqui é favoritos é aplicativos entre tem umas quatro uns quatro botões aqui aí em cada um que você clica ele aparece né as opções disponíveis para cada sessão ali e aqui não aqui nesse KDE ele ele é assim ele aparece que as as categorias elas aparecem em forma vertical aqui e depois vai abrindo aqui na horizontal então tem um botão aqui de desligar né reiniciar e encerrar sessão aqui são alguns botões alguns atalhos de alguns programas favoritos você pode configurar aqui nessa barrinha também né e aqui tá o Google Chrome porque eu coloquei ele como navegador padrão eu instalei o Google Chrome né instalei o Opera instalei o Skype foi tudo tranquilo para instalar aqui no Magéia não tive problema só a única diferença que eu não consegui colocar a última versão mas apesar de não ser a última versão é uma das versões mais novas aí desses navegadores o Skype já é a última versão então aqui tem alguns botões entre eles também tem que o atalho para configurações do sistema e você vê aqui a maneira que ele abre a janela né bem bem legal aqui mas eu então isso daí foram algumas alterações que eu fiz lá no centro de configurações do KDE então ele tem aqui aplicativos recentes né que eu os aplicativos que eu os últimos que eu abri aí e depois aqui tem os documentos recentes e aqui depois começa a parte dos programas né os aplicativos aqui tem a parte da internet né ele tem alguns tem não vem com muitos programas né mas vem com os programas aí mais básicos depois né tem esse aggregator que eu não me lembro ainda não me acostumei com alguns programas aqui 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 ah tá esse programa aqui é eu até coloquei aqui o site do diolinux para testar é um programa que você ele é parecido com outro aí mas esqueci o nome dele é que você pode ele atualiza aqui as notícias se você não quer ficar acessando o site lá diretamente do navegador você adiciona o site aqui e você vai recebendo as atualizações do site que você costuma acompanhar e qual a diferença disso aqui é que qual a diferença eu acho que ele tem menos propagandas é aquele monte de aqueles vídeos que ficam abrindo fechando que aquelas janelinhas de pop-up né pop-up que fala então eu acho que a vantagem é deixar uma é um uma imagem mais limpa para você acessar aqui o as notícias que você gosta de acompanhar em alguns sites então esse aqui é o é a aggregator né beleza aí tá voltando lá parte da internet tem um centro de rede e contatos de mensageiros esse é que aqui é tipo um é um skype é exportação das definições não me lembro o que é isso não sei o que é isso temos problemas que eu não faço ideia para que é às vezes eu pesquisar ainda para conhecer um pouquinho mas esse daí eu não me lembro o que é o filezilla o que é o filezilla poxa eu pesquisei sobre ele e agora não me lembro o legal aqui no cadeca ele está totalmente em português todos os programas inclusive aqui o gerenciador dolphin se você clicar aqui nas opções dele o controle está totalmente em português o que não acontecia lá no fedora e também no corora ele o cadeia ele estava assim dividido entre português e inglês né metade vinha em português e outra metade em inglês e aqui não aqui está totalmente em português né parabéns aí por uma jaia que traduzido inteiro não pela metade aqui não é o sistema e o filezilla eu não me lembro agora que que é preciso pesquisar de novo agora né gerenciador de alta é um olha a cabeça né clica em ajuda aqui é reportar erro sobre ele vai mostrar que vai falar que é o que é o que é o filezilla mas é agora eu me lembrei que o que quer é pra você pra quem trabalha com sites aí pra você gerenciar o site você vai você pode atualizar o seu site e a programação eu acho que adicionar ou retirar o conteúdo do site para você trabalhar com conteúdos aí e administrar os sites via internet você pode administrar diversos sites através dele é um é um gerenciador aí de sites beleza então esse aqui é o filezilla nunca tinha visto aliás tinha visto mas nem então ele vem aqui no com o kde aí tem o filefox que é o navegador o navegador padrão aqui numa jaia com o kde o cameo com quero que é um navegador também que vem junto aqui né que normalmente vem junto com o kde e tem o conversation conversation deve ser um mensageirinho aí pra você conversar online com o pessoal aí depois temos aqui o ktorrent pra você baixar arquivos torrent o visualizador de registros que eu não sei o que é beleza né quando a gente não sabe não sabe fala que não sabe né mas a mais fácil simples de fazer embora eu sempre procuro pesquisar e saber do que se trata em cada programa então é visualizador de registros tem a ver com internet né então não sei que que registros são esses e aqui estão o google chrome e o opera na parte da internet a parte do escritório tem o libreoffice é que você abre o libreoffice com todos os pacotes é o libreoffice 5 ele vem totalmente em português também né que é diferente lado fedora e do corora que vem e vieram em todos e todas as versões até a mais atual do e agora vieram em inglês né apesar que é fácil alterar para português né acrescentando lá um comando através do terminal você deixa ele em português então aqui no libreoffice tem o writer, o calc, o impress, o draw, o match que é um programinha para matemática e aqui banco de banco de banco de dados base né o libreoffice é só você clicar em algum deles você acessa aqui eu vou clicar em fórmula match ele já vai abrir aqui né esse programa aqui é maravilhoso não sei mexer em nada disso aqui né clica aqui e aqui e aqui tá tá é você vai montando umas fórmulas aqui né então não sei não sei mexer nisso aqui né pra programas binários tá ele vai montando uma fórmula ali ó é olha mas tem gente inteligente nesse mundo né pra quem acha que é inteligente aí ó só dá uma pesquisa só dá uma pesquisadinha aí em algumas coisas que vai ver que realmente a gente tem muito que aprender na sua vida bom então aqui é o mate né o mate no libreoffice programinha para matemática então voltando aqui na parte do escritório né o libreoffice tá tudo funcionando beleza a parte de exportação e das definições não sei do que se trata é o mesmo ele está aqui na internet e está aqui em escritório também é o cadres book eu acho que deve ser um leitor aí de pdf talvez seja isso cadres book é e as vezes você quer saber para que do que se trata o programa é só clicar em ajuda aí clicar aqui sobre o cadres book é aplicativo de livro de endereços do cadeia é não sei que tipo de livro né que ele fala será que é livro pdf não sei e e aí depois é escritório continuando aqui o cameo contact que é o é o mesmo que o carro organizer né clicar em contact aqui ele vai abrir apenas uma parte do carro organiza ah não é seria assim uma parte do carro organizer né que aqui tem o calendário né o contato você coloca adicionar pessoas a sua agenda notas diário é o carro organizer o carro organizer né vou clicar aqui em gráficos do escritório aí você clicar em carro organizer ele vai abrir também o mesmo só que ele abre de uma outra maneira aqui ele abre já com o calendário e essa planilha aqui mas é o mesmo programa é então continuando o escritório tem o LibreOffice Mat que faz parte aqui do LibreOffice o ocular que é um leitor de pdf e tem o Scrooge que que é 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 o Scrooge não sei o que é ajuda né sobre o Scrooge é um gerenciamento de finanças pessoais ah tá ele é um gerenciador aí de finanças né pra quem gosta de organizar tudo bonitinho né não é um programa profissional mas ele tem bastante recursos aí que depende do que você vai fazer ele dá conta do recado aí né tem eu vi que ele tem bastante ferramenta né então pra quem usa aí gosta né interessante aí gosta de deixar tudo organizadinho então tanto pra vida pessoal então pra uma empresa de pequeno porte às vezes até pra grande porte né depende do que quer fazer aí né talvez seja eficiente aí então esse aqui é o Scrooge na parte de escritórios aí depois a parte de gráfico ele vem com o Digicam o Gimp Digicam eu acho que é algum programinha relativo a fotografias isso Digicam gerencia suas fotos aí acho que além de gerenciar você pode editar algumas fotos né gerencia suas fotos como um profissional com o poder do código aberto olha que legal né então deve ser interessante pra quem mexe com fotografia aí Digicam aí depois tem aqui o Gimp ah o Gimp o Gimp vamos ver como que ele vai abrir ah ele abre tudo separado eu não sei qual não sei em qual distribuição ele fala que vem o Gimp ele vem numa janela só né pra facilitar a vida do usuário eu acho que e agora em qual distribuição que é tá valendo acho que algum artigo né vou fechar aqui né porque mas você pode juntar todas as janelas eu não lembro como que faz então continuando aqui gráficos né tem o color k color que é o ah parte das cores né vamos ver se esse esse G que é o que se trata repara que vem tudo em português olha que maravilha né sobre o GeoView GeoView versão a imagem Builder Builder não sei o que que é esse programa aqui não arquivo abrir né arquivos recentes tal configurações plugins não sei o que se trata esse programa mas parece que deve ser legal né legal não sei que não sei que programa é esse mas deve ser legal é gráficos LibreOffice Draw e mais aqui tem alguns programinhas aqui que eu acho que fui eu que instalei esse programa aqui acho que deve ser alguma coisa com imagem 3D criação né não sei não usei o programa aqui também todo em português vou fechá-lo aqui um pernilongo picô aqui é depois tem esse leocad que seria tipo um autocad só que é tipo um lego né tem umas peças aqui você encaixa ela aqui eu vou clicar nessa pecinha eu vou encaixar ela aqui aí depois você pode ir mexendo nela né eu nunca nunca mexi em autocad na minha vida nunca fiz curso do autocad né então não tem ideia aqui de mexer nisso aqui e aqui você pode mexer e adicionar alguns peixinhos né tem um morcego tem um pássaro entre outras figuras e aqui você mexe nas cores e aqui tem algumas ferramentas né achei bacana esse programinha aqui né o leocad depois em gráficos é isso aqui aí som e vídeo ele vem com o Clementine funcionando perfeitamente ele por padrão veio o Clementine e veio o dragon player e também veio o vlc vieram três aí né eles tocam tanto vídeo quanto quanto áudio e aí também tem o aqui o controle do volume do pulse pulse áudio né aquele basicão lá assim né de mexer na configurações aqui e o simple screen record eu instalei depois tem aqui o audacios que eu instalei também né mas estão todos funcionando aqui o cadê em live é o gerenciador né de de vídeo né você pode editor de vídeo bem bacana totalmente em português também né pra quem não sabe mexer quer que aprender então essa aqui é a oportunidade então está totalmente em português só fazer a festa e aprender eu tô precisando aprender isso aqui eu não mexi nunca editei nenhum vídeo aqui então preciso aprender mas preciso de preciso querer né então acho que eu não quis ainda mas parece bem é bem atraente aqui né pra mexer nele achei legal aqui né fácil pra aprender tudo em português e é um programa muito bom né o pessoal fala super bem dele então esse é o cadê em live é então é isso aqui depois a parte de ferramentas é aqui é o gerenciador de de arquivos do que eu instalei é ou eu mostrei eu mostrei ele no início do vídeo aqui que não estava acessando aqui o meus o meu disco de áudio então eu instalei esse gerenciador de arquivos aqui arquivos que vem no normalmente vem no gnome é ferramentas aí depois aqui a pesquisa se você quiser pesquisar alguma coisa aqui no sistema é só digitar aqui aí você escolhe acho que a pasta né não cheguei a utilizar é depois continuando aqui ferramentas ferramentas tem esse programa aqui espetáculo é um pra você tirar print aqui dessa tela aí também tem aqui o openjdk que é tipo um java aí o kwrite o ktimer o kwrite eu acho que é um bloco de notas é o ktimer o ktimer o ktimer eu não sei do que se trata é alguma coisa a ver com o timer né já tem aqui ele tá contando tem um contador aqui né não sei pra que serve é um cronômetro aí pra você ativar algum recurso né não sei pra que serve o ktimer depois tem o tia time que tem a ver com o jdk aqui aqui é o terminal knotes que deve ser um bloco de notas o cleópatra que eu não me lembro o que que é cleópatra é um gerenciador de certificados de interface gráfica de criptografia unificada legal o ícone dele aqui é o olho lá o olho que tudo vê né então esse programa aqui é iluminati hein pessoal cleópatra é é nada brincadeira hein é então esse aqui é um gerenciador de certificados fechando aqui o cleópatra acho que deve ser mais pra desenvolvedor né e aqui então tem o cajotes que que é esse cajotes cajotes sobre o cajotes não sei o que que é eu não falo o que que é aqui não novo livro seria um leitor aí de pdf talvez leitor de texto não sei aí depois tem o cax caxar select o que que é esse caxar select deve ser alguma coisa relativa a fontes scripts deve ser pro programador o cal que é uma calculadora o cal alarme né pra você programar o alarme gerenciador de configurações a 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 E aqui você coloca a compatibilidade do programa. Você pode colocar ele compatível com o Gnome, com o MATE, com o KDE. Eu vou ligar aqui com o KDE. Eu não ativei o COMPIS, né? Aliás, eu ativei, mas começou a dar uns problemas lá. Mas olha, ele tá aqui, as configurações do COMPIS. Bem parecido ao que tem lá no Corora MATE, que vem com o COMPIS. Bacana esse COMPIS aqui, viu? Muito legal. Mas eu não vou mexer nele agora. Muito legal mesmo os recursos dele aqui, nossa. Bem agradável. Então aqui na parte de ferramentas, tem o gerenciador de configuração do COMPIS. Configurações regionais, configurações do sistema. Aqui a tela de boas-vindas do Magéia e assistente de importação. Esse ARC aqui deve ser um compactador, descompactador de arquivos sobre o ARC. Ferramenta de arquivamento do KDE. É um compactador. Ferramentas ainda aqui. Então aqui a configuração do sistema. Seria o mesmo que eu clicar aqui nesse atalho, né? Que é a configuração do KDE. Vou minimizar ele aqui. Ferramentas. E depois tem aqui ferramentas do sistema. Aqui é o centro de controle do Magéia. Aqui é o centro de informações. Ele vai mostrar aqui as informações do meu sistema. Eu estou aqui com o Magéia 6. A versão do KDE Plasma 5.8.7. A versão do KDE Frameworks. O Qt, o Kernel. O 4.9.56. E sistema 64 bits. Aqui recursos de hardware. Informações gráficas. Ele tem o APGL e o wireless. O servidor X, que é o Shorg. Então aqui é informações do sistema. E depois... O que mais que tem aqui? Configurações de impressora. O Dolphin. Aqui é o K3B, que é um... gravador de dvd que é o monitor do sistema o que é o configuração do meu driver de vídeo nvidia tem salado que a última versão na ever aquele fala que é o o linux 64 bits é o sistema magia tal é que eu posso configurar aqui minha placa de vídeo e nós tem coisa pra caramba aqui pelo amor e depois tem a preferência do pulse áudio não sei o que isso é que faz seria melhor alguma coisa no som é pode habilitar aqui gritar eu vou habilitar vai será que vai dar problema acho que não habilitaram que eu tô gravando um vídeo aqui né vai dar pau é não vou habilitar não é é ferramentas voltando aqui ferramentas sistema tal preferências esse que eu mostrei net apt é acho que esse aí não está abrindo e opa ferramentas centro de informações centro de rede beleza então essa parte aqui já foi ele depois tem a parte de desenvolvimento né aqui no magia se você pode instalar muitas coisas sobre a parte de desenvolvedor tem um monte de recursos mas aqui ele veio só com alguma coisa básica que eu não não quis instalar na hora de instalar aqui através da iso clássica você escolhe se quer instalar os pacotes aí para desenvolvedor eu não instalei nada então isso aqui esses que esses que vieram são os básicos aí é o básico do básico do básico mas que é o libreoffice e esse outro qt5 aqui aí jogos e tem algumas coisas aqui esse x pinguins aqui mas acho que não está abrindo eu tenta abrir aqui ver se abre tem um pinguim pulando aqui é não sei se vai abrir acho que não vai abrir não sei que os problemas que eu não fechei fechar aqui então não funcionou pro o joguinho do pinguim aqui na parte de educação tem geografia né que é tipo um um seria um google earth é só que mais simples aqui você é acesso nas regiões aí do planeta a parte geográfica em o atlas que você escolhe de que maneira ele vai mostrar pra você pode maximizar aqui que tem diversas maneiras que ele vai mostrar o globo é bem bacana quem gosta de geografia que tem um uma bússola rosa dos ventos é educação é parte de ciências tem geossciências cade marbre matemática o libreoffice mate esse marbre seria o mesmo que aparece aqui em geografia é e aqui desligar e ligar o sistema beleza então aqui pra finalizar vamos na parte de configuração do do cade que tem a parte vamos vou apenas focar aqui nas partes mais curiosas que me chamaram a atenção de diferente porque é a configuração aqui do sistema do cade ela é bem parecida aí com o que tem outras listros é como no fedora ou no 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 fedora no corora vou falar só apenas dos que eu testei né porque senão o posto falando besteira então ele é bem parecido com o que tem no fedora é a parte de multimídia tela e monitor dispositivos de entrada bluetooth conectividade configurações contas online aplicativos aplicativos aqui na parte de aplicativos parece que alguma coisa que eu queria mostrar diferente que eu achei que não não é aqui na parte de aplicativos aqui você configura o programa padrão que você quer deixar eu coloquei aqui eu digitei aqui embaixo no seguinte navegador e procurei o chrome e deixei ele aqui como padrão então voltando aqui notificações configurações detalhes da conta acho que aqui tá tem um negócio chato aqui não sei tem gente que gosta né que essa carteira do cadeia que a configuração da carteira do cadeia e aqui é o seguinte eu desabilitei ela ela vem habilitado por padrão o que acontece se eu habilitar essa carteira aqui do configuração de carteira do cadeia é toda vez que abrir um programa por exemplo um navegador ele vai pedir uma senha então aí você tem que é mais para segurança né então aí toda vez que você abrir um navegador ele vai pedir aqui uma senha eu vou abrir o navegador ele não pediu porque pra ativar recurso você precisa reiniciar o sistema então caso você está no cadeia plasma é e você não quer ficar digitando senha pra abrir programa que foi abrir o skype e pede senha abrir o navegador e pede senha ele pede só na primeira vez que você abre depois não perde mais é normalmente é assim que funciona então se você não quer que fique pedindo essa senha aí você vem aqui né na parte na parte de detalhes da conta aqui na carteira do cadeia e você desabilita aí você reinicia o sistema que ele não vai mais ficar pedindo senha né é lógico que no terminal ele continua pedindo senha se eu abrir o terminal aqui e digitar alguma coisa por exemplo dnf update ele não vai fazer não vai realizar a função eu vou ter que entrar como administrador e digitar a senha aí sim né ele vai verificar se tem alguma coisa para atualizar beleza então no terminal para o terminal isso não funciona mas para alguns programinhas crítica então é chato né todo programa você abre vai ficar vai ficar pedindo uma senha então você desabilita ele aqui reinicia o sistema que pronto não vai pedir mais senha é aqui gerenciador de usuários tal então isso aqui é uma coisa que eu é algo que eu achei legal mostrar aí parte de pesquisa iniciando e desligando o skype aqui ele tá não sei que acontece que ele está habilitado para iniciar com o sistema eu desabilito e depois ele volta habilitar né eu vou desabilitar aqui e se eu reiniciar o sistema ele não vai iniciar com o sistema mas se eu abrir o skype e depois na próxima vez que eu reiniciar o sistema ele vai iniciar juntamente com o skype de novo então não sei o que acontece então eu desabilitei ele aqui né para não iniciar automaticamente né caso você queria desabilitar o eu desabilitei o calar para não iniciar com o sistema e o skype e que tem outros serviços que você pode desabilitar aí na hora que tá quando está inicializando com o seu sistema só clicar aqui no ícone que você desabilita aqui eu não mexi muito agendador de tarefas aqui você escolhe a tela que vai mostrar na hora de dar o login e fazer o login né eu coloquei essa tela aqui mas por padrão veio essa aqui aí você pode escolher essa ou esta deixei aqui aí depois tem atalhos gerenciamento de janelas comportamento da área de trabalho olha que bacana também esse recurso eu não sei se eu ativei ele é se você ficar apenas com o mouse em cima aqui ele vai aparecer uma janelinha com as funções né que tem em cada em cada função aqui aí depois você clica aí sim ele acessa então ele mostra uma janelinha antes de você clicar aqui é espaço né de trabalho está ativado contorno da janela que você coloca os atalhos né no caso eu coloquei esse atalho aqui nesse canto superior direito e no superior esquerdo né são você pode ativar em qualquer lugar né disponível aqui é as funções então são diversas funções aqui pra você escolher é aí depois aqui efeitos da área de trabalho que você vai adicionar alguns efeitos que seria tipo comps né é efeitos de animação tal aqui é bloqueio de tela eu já tivei né você pode ativar e depende do seu caso aqui você escolhe um papel de parede que vai aparecer área de trabalho virtuais eu coloquei pra quatro né você pode alterar aqui eu deixei em quatro e número de linhas duas linhas então apareceu quatro quatro áreas de trabalho aqui dividido em duas linhas mas você pode desativar também que mais aqui descartar acessibilidade e depois atividades aqui é a parte a estilo de aplicativos aqui é também você vai configurar aqui as janelas como você quer é os ícones você pode alterar o ícone ele está como padrão aqui o plasma 5 mas eu posso ter aqui pro pra esse daqui então aqui eu mostro os ícones como é que eles ficam pra funcionar você que precisa clicar em aplicar eu cliquei aqui em aplicar ele não mudou ainda acho que leva um tempinho pra mudar vou mudar de novo aqui agora mudou então tem esse outro aqui vou deixar aqui no padrão que é o plasma 5 beleza aí depois tem a parte avançada aqui que eu não mexi muito né você pode que eu acho que você pode configurar parte por parte depois tem as fontes aqui a cor que você muda o tema da sua janela né tem o dark vou aplicar que ele muda tá vendo e aí você pode aí personalizar a seu gosto é o padrão aqui é o show bris mas tem muito mais aqui pra baixo tem esse aqui é cada um aí pronto vamos lá então voltando aqui tem depois finalmente tem a tema da o tema do espaço de trabalho né é é aqui você escolhe aparência por exemplo colocar bris e coloca aplicar esse aqui seria a configuração padrão é o ele vem desse jeito que a barra vem cinza os ícones aqui você mexe aí você pode colocar o dark é um pouco mais escuro é tem o oxigênio que é cinza também e depois tem uma já aqui que ele é cinza e muda alguma coisinha alguma coisa não é muito visível assim a mudança aí depois tem que ter uma da área de trabalho você pode colocar o o ar é né bris dark bris light é o que eu estava utilizando era o oxigênio né é esse aqui ele já é um preto só que é um preto transparente meio brilhante né dá um efeito bacana é e depois aqui tem os cursores você escolhe aí como você quer pode ser vermelho amarelo é com amarelo aqui vai agora o cursor tá amarelo e aqui até lá da apresentação pronto acabou aqui então esse aqui é o cadeia plasma aqui numa g6 tá funcionando redondinho né só de uma travada aí é quando eu habilitei o comps né na hora de eu configurar o aqui a barra ele travou eu tive que iniciar da um reboot aqui pelo terminal para ele reiniciar o sistema porque ele travou é o comps aqui com pis não sei como se pronuncia você habilita que é aqui no centro de controle de uma gea na parte de hardware habilitar efeitos 3d comps né então está carregando aqui tá sem efeitos 3d mas você pode ativar ele aqui ea configuração dele seria aqui nessa parte de ferramentas configurações gerenciador de configurações aqui que seria a configuração dos recursos do comps aí no caso você está se você está usando uma interface gráfica do que é você coloca com a sinal aqui compatibilidade com né com a sua interface gráfica então ele é compatível aqui com o nome cadeia e o mate beleza então é isso aqui vou ficando por aqui então até um próximo vídeo e depois é tem mais alguns vídeos aí sobre uma geia né e o que eu tenho pra falar até o momento sobre uma geia que é um sistema excelente né eu recomendo aí até indiquei para um para um colega meu aí né vamos ver se ele disse que vai me dar um notebook aí pra ele disse que vai querer instalar né eu estou pensando em instalar uma geia pra ele com um cadeia vamos ver né então vou fazer mais aí uns três vídeos aí sobre uma agenda abordando algumas mais umas umas interfaces gráficas e e mais algumas coisinhas beleza então até uma próxima e fui